Tu já viu esse filme Prometeus? Já vi, já vi, já vi. Tu já viu dois? Cumprius? Não, não. Ah, gente... Caralho, pera... Não é essa, DJ? Eu não entendi não, explica aí pra mim. Eu também não entendi não. Já jogou Prometeus? E o Cumprius? Ah, caralho. Ah, filha da puta! Eu também, puta! Ah, caralho. Eu fudio. É, o maluco prometeu.